E aí galera, beleza? Seja muito mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vim ensinar você como você tá ganhando a caixa roxa da segunda semana. Se você já ganhou, você só vai ganhar a conquista pra estar ajudando o time roxo, beleza? Então bora lá. Como vocês podem ver, pessoal, eu não tenho essa conquista ainda. Eu já gravei um vídeo ensinando como você tá ganhando essa conquista desse mapa. Só que galera, mudou o jeito de ganhar, né? Antes você precisava ir lá no ônibus e tal, só que mudou. Então eu tô gravando um vídeo atualizado. Como vocês podem ver, eu não tenho a conquista, ó, tô atualizando aqui. Agora galera, pra você ganhar essa conquista, é só você vir no mapa. Vou deixar o link do mapa na descrição pra você. É só você clicar pra ir no mapa, tá pessoal? A hora que terminar de carregar o mapa aqui, ó, como vocês podem ver, ó. É só você entrar no mapa, galera, que você já ganha a conquista, né? Vou atualizar aqui, ó, pra você ver, ó, muito simples. Galera, essa é a conquista mais simples de tá ganhando aí, de agora, tá bom? Então se você não tem um celular muito bom, um computador muito bom, Bom, pra você ganhar essa conquista aqui, é só você ir no mapa. Vou deixar o link do mapa na descrição, porque eu sei que muita gente, é, não tem um computador bom, um celular muito bom. E agora, pra você ganhar esse item, é só você ir no mapa e que você ganha um item, tá bom? Então você não precisa jogar, não precisa fazer nada. Isso ajuda muito, porque eu sei que muita gente ainda não ganhou esse item. Então é só você ir no mapa, você não precisa fazer mais nada. É o mais easy possível que tem de ganhar um item do Roblox. Não vai existir um jeito mais fácil de ganhar um item no Roblox. É só você ir no jogo, ganhar uma conquista, muito simples. Então espero que vocês tenham entendido. Se você entendeu, deixa aqui o like e se inscreve no canal. Comenta aí o que você achou. Muito simples de tá ganhando o item, beleza? Então é isso aí, galera. Ficando por aqui. Nós estamos até no próximo vídeo. Tá ganhando o vídeo.